Segurança! 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 Por volta das 7h40, adentraram a escola, pularam o muro de lateral da escola. E eles entraram na sala de aula, nessa sala de aula, e roubaram o celular de cerca de 10 alunos, que estavam com o celular, e roubaram também o notebook de um aluno especial, que estava utilizando na sala de aula. Quantas pessoas entraram aqui? Três pessoas. Eles estavam armados com o quê? Dois revólveres e uma faca. Tem um muro aqui que dá acesso à quadra da comunidade, a quadra não é da escola. E o muro é muito baixo, por conta das muretinhas da quadra, e acaba que eles pularam por lá. Momento de pânico, né? Ficaram em pânico, mas mantiveram a calma, a professora manteve a calma, os alunos abaixaram a cabeça e eles passaram recolhendo o celular deles e o notebook. Durante cinco minutos a polícia já estava aqui, só que eles já tinham ido embora. Porque quando aconteceu esse episódio, os outros alunos das salas viram a movimentação e começaram a sair das salas. Aí eu acho que eles se assustaram e acabou que passaram só nessa sala mesmo e foram embora. Quando acontece um fato desse, a gente não se sente seguro não, né? Porque é complicado, você sai de casa para trabalhar e acontece essas coisas, né? Acaba que a gente fica meio triste com a situação dessa. O pessoal da Secretaria de Educação já veio aqui hoje de manhã, já tinha um processo, tem um processo em andamento para afastar o muro, um metro de lá de onde ele está, para deixar ele longe, mais longe um pouco dessa quadra. E aí, segundo eles, vão estar investindo para fazer essa melhoria logo, né? Porque sem segurança é complicado. Eles falaram que no praje de 30 dias vai estar iniciando as obras. A gente precisa também de mais segurança, né? Eu acho que a parceria com a polícia militar é primordial, né? Estar na escola, acompanhando a entrada dos alunos, saída, porque sem a segurança pública foi complicado para a gente.